E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. E dessa vez pra trazer uma campanha com o Liu Bei. Só que a gente não vai começar em Ascensão dos Chefes de Guerra. Nós vamos começar em Destinos Divididos, Fates Divided. Onde o Yuan Shao está em uma campanha contra o Sao Sao. Cara, eu só joguei um Fates Divided. Se eu não me engano foi com o próprio Yuan Shao. Podem procurar no canal aí que vocês encontram. Nessa campanha a gente até acho que começa aliado do Yuan Shao aqui. E tem que tomar as terras do Sao Sao. Olha isso, mano. Vai ser uma campanha difícil, né? O Liu Bei tá bem fraquinho aqui no canto. Mas nós temos nossos parças aqui. Nós temos o Zoyun, o Guan Yu e o Zanfei. A gente tem chance de fazer uma campanha bem legal aqui. Ela tá na dificuldade fácil. Mas eu vou estar jogando na dificuldade Very Hard mesmo, né? Eu não sou um idiota de botar no Legendary. Eu já joguei de Liu Bei no passado. Mas eu nunca zerei uma campanha com Liu Bei, se eu não me engano. Eu acho que eu já joguei de Sanjan também. Mas eu não zerei. As características deles são a união, né? Eu posso anexar territórios. Sem a necessidade de brigar com eles. Eu acredito que são territórios... Do Império Han. Eu ainda não tô ligado. Eu acho que eram do Império Han nesse período da história aqui, em 190. Acho que aqui eu já não sei. Bom. Ele tem uns traços bons de humildade, contentamento. Basicamente, ninguém vai embora da facção do Liu Bei, tá? Ninguém vai embora da facção dele. Gentileza, contentamento pra todo mundo, ordem pública. Menos manutenção de infantaria de milícia. Ok. Então eu não vou ter dificuldade de me defender do Salsal. Eu vou poder recrutar bastante exército de milícia e... Que o custo é baixo. Bom, simbora. A China precisa ser unida. 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 O mundo está muito confiante. A China precisa ser unida. É umido. O mundo está se resta. O que é o que é o que é? O que é o que é isso? Isto, ou端 ou起, 曹操之势见掌, 天下必将动荡不止. 曹孟德, 倚仗兵多将广, 已吞并广大领土, 又以护卫天子之名, 行不臣之实。 但主公, 并非孤君奋战, 袁绍全世之盛, 足以与曹操等量齐官, 但彼之優柔寡断, 或将成其败亡之机, 主公切不可调以轻心。 此外, 我方得到多助, 有一众黄金余部, 愿与主公共抗曹操, 在主公与袁绍的盟军正面遇敌时, 在边境对曹军加以袭扰。 假使, 时运不济, 未能成事, 主公可托付金州刘表, 其必将, 欣然应允。 主公乃汉士之后, 而如今匡扶汉士, 重振龙威, 成就汉士中心之重任, 非主公莫属。 可恶士, 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 deles são tudo milícia, cara. São todas ruins. É tudo nível baixo aqui. Vamos lá. Seguidores. Adivinho. O que tem de item aqui? Vamos colocar esse itemzinho aqui. Cavalo não tem cavalo bom. Vamos lá. Aqui não tem o que fazer, tá? Se eu atacar o Salsal, eu vou perder aqui. Tem como atacar a fazendinha aqui? Não, não tem como. Vamos retornar pra cidade aqui. Caramba, então na cinemática o Guan Yu tava vindo embora daqui, né? De Penxeng. Aí ele desceu aqui. Eu acho que eu vou ter que aguentar um ataque do Salsal aqui em Penxeng. Tenho quase certeza. Dá pra recrutar alguém pra me ajudar aqui? Dá pra recrutar a Lei de Mi. Olha só. Mas a Lei de Mi eu acho que eu vou mandar ela comandar um exército só dela. Ahn... San Kian? Acho que eu vou recrutar um cara aqui mais amiguinho, né? Deixa eu ver aqui. Esse cara parece ser um guerreiro mais forte. Vamos recrutar esse cara aqui. Vamos aguentar aguentar a investida do Salsal que vai ser difícil. vamos botar três machadeiros aqui. No começo a gente tem que ser econômico, né? Ahn... Só se o personagem for primeiro-ministro, herdeiro ou líder. Deixa eu ver quem é primeiro-ministro, herdeiro ou líder da facção aqui. Herdeiro? Uai, não tem herdeiro não? Esse Mi Feng é da onde? Esse cara? Ele é irmão de quem? É um parente distante? Ok. Quem eu posso colocar como herdeiro da facção? Caramba, só dá pra colocar... Vou colocar minha mulher. Ahn... Contentamento, apoio. Vou colocar minha mulher, vai. Pronto, não tem filho. Chanceler? Ahn... Vou colocar um parente, mano. Mais renda de campesinato? Não vou colocar meus amigos, não. Acho que eles até podem ser bons, né? Mas... Deixa eu ver aqui. Vou colocar um parente aqui, vai lá. Pronto. GG, maluco. Minha grana diminuiu um pouquinho, mas... É... É como fica a grana dos personagens quando a gente joga com uma... Com um grupo que tem pouco dinheiro no começo como uma facção pequenininha. Bom, vamos lá. Vamos tomar essa fazendinha aqui. Fazer a nossa primeira batalha. Vitória acirrada. Bom... Vamos lutar, né? Let's go. E... Vamos lá. Olha só. Olha o Liu Bei. Olha o homem. O homem. O mito. Simboiras. Eu vou utilizar o Liu Bei, os cavalos e o pessoal aqui. E vou mover meu pequeno exército pra cá. Olha isso. O Zhao Yun é muito forte, cara. Ele tem chamas na Fênix. Golpe destrutivo. Ah, o Zhang Fei tem isso aqui também. Os dois são muito roubados, né? Vamos acelerar aqui. Acelera. 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 Vamos vir devagar aqui. Nossos cavalinhos vão matar todo mundo. Eita! Tem lanceiro aqui. Ai! Deixa eu dar a volta aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu não posso cair nos lanceiros, cara. Vem pra cá vocês. Vou mandar os generais pra cá. Agora sim. Agora sim. Aê! Pegamos todo mundo. Vem pra cá vocês. Vem todo mundo pra cá. Vem todo mundo pra cá. Cadê os cavalinhos do ataque? Aê! Boa! Boa! Atacamos lá dentro. Buffa geral. Ataca aqui. Porradaria. Dona em área. Toma! Já bota pra fugir aqui. Beleza. Ganhamos aqui. Pelo menos desse lado aqui a gente ganhou já. Ataca aqui. Boa! Ataca pelas costas aqui os guerreiros lanceiros. Cadê o Zangfei? Boa! Acabou, galera. Vamos charchar os inimigos aqui. Furo, maluco! Furo, cara! Mete luz... Nossa! Olha o sangue como é que tá. Eu dei uma mudada nas partículas. Aí eu queria que vocês vissem que ficou bem melhor. As partículas de sangue. Agora sim. GG, mano. É nosso. Oh-oh! Diferente da campanha com... Ih, eu perdi graça imperial, mano. Caramba! A mecânica da graça imperial, ela tá presente nessa campanha aqui, né? Beleza. Tenha 28 unidades. Poder e suprimento. Ok. Como eu tinha dito... A gente começa uma campanha... Em guerra contra o... Sal-sal, né? Deixa eu ver. Milícia de arqueiro ou arqueiros de I? Atiradores de I? Eu acho que... Ó, milícia de arqueiro não é ruim. Deixa eu ver. Não, arqueiros de I são melhores. Eu vou recrutar mais. Pronto. Recruto uns três arqueiros de I. Eu vou recrutar mais um machadeiro com você. Sal-yum. E acho que mais uns dois espadachins pro Zangfei. É aquilo que eu tinha dito, né? Upkeep pra essa facção não é tão ruim. Deixa eu ver. Eu acho que eu preciso dar upgrade aqui. Vamos gastar uma grana aqui. Pronto. Putz, não dá pra gastar grana ainda. Não dá pra gastar dinheiro ainda com upgrades nos lugares. Eu vou ter que tomar as terras do Sal-sal por aqui, ó. Começa por aqui e sobe até a bandida ali. Será que eu consigo um trade com alguém? Ou eu não tenho ninguém pra fazer trade? Deixa eu ver. E o Anshal, meu parceiro. Beleza. Vamos fazer trade com ele, né? Vamos negociar aqui. Ah, não tem. Deixa eu ver. Casamento. Acho que não tem nem como negociar coisas importantes com ele ainda não. Pagamento. Solicitar pagamento. Deixa eu ver. E cinquenta. Ih, rapaz. Me dá um dinheiro aí, o Anshal. Caramba, o Anshal. Beleza. Quatrocentos. Ganhamos um dinheiro bom aqui. Pacto de não agressão. Propor unificação. Ih, não tem como unificar com ninguém. Apoiar a independência. Cooperação com o Liu Bial. Olha, se a gente estiver tomando uma surra pro Sal-sal, a gente pode cooperar com o Liu Bial, né? Liu Bial é meio... É o do tipo que coopera. Beleza. Completamos a missão aqui de suprimentos. Agora temos que comandar dois lugares aqui, mano. Deixa eu ver. Peng Shang, que é a capital. E os outros dois lugares que a gente liberou aqui. Dong, que é mais pra cá. E Langya. Tá, como que eu vou me defender desse cara? Eu acho que eu vou ter que pegar o Guan Yu e vir pra cá. Enquanto os outros vêm pra cá, pra frente. É o único jeito, mano. Caramba, doido. E eu ainda não resolvi o problema de grana, mesmo eu fazendo trade com o cara. Eu não posso gastar meu dinheiro. Quatro mil aqui. Três mil e quatrocentos, deixa eu ver. Ah, dá pra gastar o dinheiro aqui melhorando a fazenda. Eu vou ficar com pouca grana no próximo turno, mas eu consigo tomar essa fazenda aqui. Essa serraria, no caso, né? Vamos lá! Personagem recrutado? Como assim? Ah, um dos meus recrutas é um homem promissor? Tá bom. Mas quem? Esse maluco aqui. Passou um cara pela minha terra aqui, mas depois ele sumiu. Os caras ficam sabotando, ó. Personagem recrutado. Que personagem que foi recrutado? Ah, o Wei Yan? Caramba, foi o Wei Yan? Eu acho que foi o Wei Yan, né? Ele não tava aqui antes. Tá bom, tá bom. Ah, vamos lá. Eu preciso de grana rápida. Eu não posso simplesmente ficar esperando o meu inimigo errar o movimento, né? Ah, também não dá pra atacar aqui. Ah, eu posso saquear as terras do desgraçado, né? Seria uma boa ideia. Vamos vir aqui. Vamos primeiro completar os objetivos da campanha, que é os de tomar os lugares aqui. Ah, vamos vir pra cá. Pro meio do mato. Será que o Sal Sal vem pra cima? Cara, ele tem um exército forte. Será que ele consegue me atacar? Tá bem no limite. Eu não tenho como saquear as terras do cara, mano. É sacanagem. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá devagar. Que se ele vir atacar aqui, eu tomo a fazenda dele, né? Se ele fizer qualquer movimento aqui pra cima, a fazenda dele é minha. Vamos passar o turno de novo. Ou a gente faz trade com mais alguém. Não tem como, né? Beleza, vamos lá. Se a bandida descer, eu subo com o Guan Yu. Se... Ou vir pra cá com o Liu Bei, né? Nunca se sabe. Ok. Ninguém fez nada. É meu. Vitória incontestável. Ninguém me atacou. Ninguém foi pra cima de mim. Nem o Sal Sal, nem a bandida. Aê! Meu dinheiro agora tá recuperado. Puro sangue. Eu vou colocar esse cavalo no Guan Yu. Vamos lá. Pronto. Esse cara aqui dá autoridade e formação pra infantaria. Vou pegar. Isso aqui não vai ser útil, não. Dá pra tomar essa fazenda aqui. Será que o inimigo vai vir pra cima? Vamos lá. Eu tenho que fazer o Sal Sal sair dali. Vamos lutar. Isso, bora. Olha onde nosso inimigo tá. Vai ser igual àquela outra. Vamos vir por aqui pelas árvores, que é bem melhor. Sem correr, vai. Vamos lá, deus da guerra, Guan Yu. Eu acho o Guan Yu sozinho, ele consegue dar um estrago lá, hein? Ele tem um Fúria vinculante, que dá dano em área. O bicho é bravo. Vamos lá. O bicho é muito bravo, cara. Vamos causar um estrago lá antes do nosso exército chegar. Ah, vocês que assistem as séries de Total War 3 Kingdoms. Eu tava tentando instalar uns mods no jogo. E me parece que a maioria dos mods estão desatualizados e não funcionam. Se vocês souberem como resolver esse problema, eu aceito nos comentários aí. E dicas de mods que funcionem também seria maneiro. Nas próximas campanhas, né? Eu tentei colocar o Make Them Unique pra mudar a aparência de um monte de personagem. E parece que ele não funciona mais. Depois eu tentei colocar um que muda... Coloca mais variedade de bandeira. Não funciona também. Eu fiquei bem chateado tentando mudar os mods. Caramba, mano. Só atropelo. 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 Tome em área. Atropela geral. Atropela aqui. Atropela geral de novo. Maluco, esse bicho é tenebroso. Vamos lá. Será que eu consigo vencer o exército inteiro com o Guan Yu? É uma possibilidade. Não posso cair do meu cavalinho. Beleza. Recua pra não ser cercado aqui. Não tem mais arqueiros do lado deles. Eu já posso me aproximar com o meu exército aqui. Problema são esses lanceiros me derrubando. Vamos lá. Boa. Consegui bater. Maluco, o bicho é muito bravo. É como jogar com um mini... Um mini Lubu, né? Tipo... O Lubu é muito forte por causa da passiva roubada dele. Mas ele é um personagem que demora a... Na campanha a sentir as fadigas, né? A pegar personagem forte. Eu acho que o Guan Yu é parecido. Ele deve tankar tanto e matar tanto que na campanha... Dá a impressão de que ele é invencível. Vamos vibrar. Mata aqui. Sai daqui. Sai daqui. Vamos meter umas flechadas nos caras. Toma. Os caras estão metendo tiro em mim. Metendo tiro não, porrada, né? Agora que eu vou atirar nele. Pronto. Esse é o capitão, né? Se a gente matar o capitão de infantaria, eles vão tudo embora. Deixa eu ver. Arqueiros. Mirem aqui. Tá na hora de atacar, né? Vamos atacar todo mundo de uma vez. Tentar pegar o capitão de infantaria aqui. Dano em área. Boa. Botão pra fugir. Porta geral pra mim pra cá. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Aí. Beleza. Bonil matou todo mundo, cara. Pera. Olha isso, mano. Olha as partículas. Haha. O cara tá todo ensanguentado, velho. É o deus da guerra. Vambora. GG, maluco. Ok. Menos graça imperial. O imperador deve odiar a gente, né? Caramba. O foda de perder graça imperial é que é um recurso muito útil, né? Se a gente tiver com a ba... Uma... Uma graça imperial muito baixa, a gente tá ferrado. Tem como aumentar? Vamos ver aqui. Vou aumentar. Pronto. Aumentei a minha graça imperial. Vou tentar diminuir a do sal-sal. Vamos lá. Eu gasto recurso pra diminuir a dele? Não, vou ficar com a mesma... Não, acho que é melhor só aumentar a minha, vai. Reduzir a dos outros só vale a pena quando eles estão com pouquíssima graça imperial. Beleza. Esse lugar aqui é meu. Eu não preciso mexer em nada. Deixa eu ver a guarnição. A guarnição tá se recuperando da porradaria. Será que o cara vai vir pra cima? Será que eu deveria ir embora daqui? Vamos recrutar umas unidades aqui. O foda é esse upkeep, né? Vamos lá. Pronto. Dá pra recrutar três espadachins aqui. Eu acho que vai ser útil esses três espadachins. Beleza. Vamos passar mais uma vez o turno. Cadê as missões que a gente tem que completar? Falta tomar dong aqui em cima. Eu vou ganhar um dinheiro bom. Um dinheiro bom. Acho que eu posso já vir pra cá, pra fora. Não, peraí. Vamos ficar aqui dentro, né? Eu acho que não vou conseguir chegar ali em cima de uma vez só, não. É melhor se recuperar. Vamos lá, ver se a gente não apanha. O Ducado de Wei deixou a coalizão. Ah! Dever para com os Han. Fornecer alimentos. Liu Biao deve ter pelo menos dez de alimento no início do turno. Aí eu ganho graça imperial. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Deixa eu ver aqui, Liu Biao. Cadê você, Liu Biao? Maldito. Cadê o Liu Biao, velho? Aqui em cima, beleza. Vamos lá. Vamos fornecer alimento para o velho. Ele está pobre de alimento, mas o jogo não fala quanto de alimento ele tem. Vamos lá. oferecer alimento para ele. Eu vou oferecer cinco de alimento, velho. Eu acho que os outros oferecem também. Então todo mundo ganha, né? Quanto de alimento ele tem, velho? Não mostra. Será que eu ofereço dez? Eu vou oferecer e vou pegar uma grana. Vou solicitar um pagamento regular dele. Me dá um dinheiro aí, Liu Biao. Se eu ficar bem com o imperador, eu não preciso me preocupar na hora de tomar os lugares, né? Pronto. Agora ele está rico em alimento. No próximo turno, eu vou ganhar o bônus por ter ajudado ele, né? Cadê meu exército? Olha o cara aqui, mano. O cara, ele está vindo para o Yuan Tan, que é o... É da facção do Yuan Shao. Ele está me atrapalhando, velho. Ele não está... Ele não está sendo muito útil aqui, não. Andando na minha frente. Tomar essa cidade aqui de trás seria bom, mas eu acho que voltar para defender o que a gente tem é mais importante, né? Eu posso até tomar essa cidade aqui, mas... Deixa eu ver. E se eu deixar ali em cima desprotegido, hein? Ai, ai, ai. É uma cidade murada. Será que ela aguenta um cerco, galera? Será que ela aguenta um cerco? Um cerco. Se ela aguentar um cerco, eu consigo tomar essa cidade aqui para mim. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vou subir nas muralhas aqui. Vitória pínica? Não tem nem como iniciar essa batalha agora, cara. Ah... Eu ia subir nas muralhas, né? Vamos continuar o cerco? Eu ainda não tenho certeza se o... o Sal-Sal vai vir até aqui. Tomar a minha capital. mas se ele o fizer eu acho que eu consigo defender. Deixa eu ver umas paradas aqui. Ele pode fazer umas paradas interessantes o... o... o Liu Bei. Não dá para recrutar ninguém porque eu não tenho grana, né? Mais alcance de reforço. A Lady Mi precisa de uma... um exército só para ela, né? Olha! Vamos passar o túnel e rezar para dar tudo certo. Aê! Ganhamos graça por ter ajudado o Liu Biao com comida. Ah... Sabe o que eu fiquei puto aqui, mano? A bandida desceu justamente agora. O cara... Ah, mano. E o Antan? Tu tá me atrapalhando, E o Antan? Tu tá me atrapalhando, velho. O cara tá fazendo cerco no lugar que era para... que era para eu tomar, cara. Tá me atrapalhando, velho. Isso atrapalha demais. A bandida vai tomar esse lugar aqui. Ou será que ela vai fracassar? Talvez eu consiga me defender dela aqui. Deixa eu ver. Não tem dinheiro? Ah! Vamos fazer o cerco na cidade aqui? Olha só quem tá aqui, mano. Xiaoyuan. Eu ganho dele, na moral. Eu acho que eu ganho dele. Vamos lá. Vitória pírrica? Eu acho que não, hein? Aê! Vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos tomar essa região aqui toda já. Vamos vir aqui com o nosso soldado. Está nevando, né? Vamos vir pela árvore aqui. Perfeito, mano. A vegetação aqui ela vai ajudar a gente bastante. Enquanto isso, é o seguinte. Você sobe o muro. Você sobe o muro. Você sobe o muro também. É o jeito. Parece que não tem ninguém desse lado aqui, galera. Ou a gente não tá vendo ninguém por enquanto. Ou não tem ninguém ou a gente não tá vendo ninguém. Estranho, né? Não parece ter ninguém aqui na cidade. Onde é que estão os nossos inimigos? Do outro lado? Uai! Cadê? Vamos aparecer daqui a pouco, né? Quando a gente chegar perto. Beleza. Sobe aqui. Sobe aqui você. Ah, não tem ninguém aqui. Olha isso. Por algum motivo a gente tá... A gente tá sozinho. Acho que o cara tá lá dentro, né? O cara tá tipo lá dentro da... do lugar. Vou mandar os arqueiros subirem aqui, mano. Botar os archers. Os archers pra subirem a muralha. Então eu vim pra cá com esse espadachinho aqui. Ele tá meio fraquinho, mas... não tem problema. Subir muralha é tão bom quando não tem inimigo. Ah lá! Eles são do outro lado. Eu vou meter flechada neles daqui. Ah! Sua muralha é minha agora, trouxa. Vou tomar isso aqui. Toma essa torre aqui pra mim. Vou botar os caras bem aqui no portão. Quem tiver aqui vai vir direto pra cá. Esses aqui estão exaustos. Exaustão é o nome que a gente dá. Ué, cadê? Nossa, a Seed não chegou ainda, cara. Ou já abri o portão já? Já abrimos o portão, mano. Eu tô viajando aqui. Não teve nem luta. Tá bom, não teve nem luta aqui. Desce aqui. A torre tá sendo nossa aqui. Vem pra cá tomar aquela torre aí. Eu vou vir pra cá com o Guan Yu e com esse cara aqui. Eu vou matar os arqueiros inimigos ali. Melhor coisa que a gente faz aqui. Vem pra cá. Aquela travadinha básica pra deixar o jogo mais emocionante. vamos acabar com esses caras aqui. Senão eles vão atirar no nosso exército. Senão eles atiram no nosso exército. Não pode deixar atirar no exército. Por que esses caras tão fugindo aí? Tão vacilantes, tão com medo de quê? Por que esses caras tão fugindo, mano? Não faz sentido. Ah lá. Será que o porquê tá longe do meu exército? Que bizarro, velho. Vem pra cá todo mundo. Dá pra destruir isso aqui na frente? Acho que dá, né? Machadeiros e espadachins quebrem isso aqui. Enquanto isso protege aqui porque a cavalaria vai vir pelo lado ali. Ah, agora a gente capturou pelo que parece. Não tem ninguém vindo por aqui. Vamos descer aqui. Pô, aqui é nosso. Olha essa travada, doido. Essa é uma travada só do jogo porque a câmera tá normal, tá tudo normal. Essa é uma travada diferente das demais travadas que esse jogo já teve antes. Pera, esses caras tão ocupando a barricada é pra quebrar, maluco. Não é pra ocupar a barricada, é pra quebrar a barricada. Pra quebrar a barricada, doido. Ah, meu arqueiro fugiu. Mano, what the fuck? O que que tá acontecendo, cara? que os personagens tão fugindo sem lutar. Do nada o arqueiro ali vazou. Sai do melee, maluco. Sai do melee, doido. Caramba, o cara não quer atacar. Olha isso. Sai do melee, doido, doente. Aê, vou matar todo mundo aqui. O cavalo inimigo não deu a volta. Essa é a unidade mais forte com essa cavalaria aqui. Eles não deram a volta. Vai quebrar a barricada ali daqui a pouco ou não. não. Boa, botão pra fugir aqui. Vou atacar os dois. Fica de olho na cavalaria. Que bagulho. O cara é sujo. Ele é sujo e sanguinário. Ataque esse maluco aqui. Essa é a cavalaria com escudo. Cavalaria não, né? Lanceiros com escudo são perigosos. Vamos atacar aqui pelas costas. Se o Shao Muan chegar antes em mim, a gente vai perder muito soldado no próximo turno. Então eu tenho que ganhar essa batalha sem perder muito soldado pra poder me defender dele sem perder vida. Se eu conseguir fazer isso, GG. Boa, a barricada tá quebrando aqui. Ataca aqui. Acaba com esses malucos aqui tudo. Não, a Guan Yu tá fora do cavalo. Por algum motivo derrubaram ele. Beleza. Boa, a Guan Yu fora do cavalinho. Vem um amiguinho aqui, captura ali. Aqui a gente quebrou. Vem pra cá. Vem pra cá todo mundo. Eu não sei se vale a pena ir pra lá. Acho que não vale a pena não. Vamos ir pra cá. Por que esse cara tá vindo pra cá, doido? Essas pessoinhas aqui no mapa durante o cerco, os arqueiros fugindo, eles atrapalham muito a gente. Vamos bater aqui ou não vale a pena? Acho que é melhor ficar parado. Mano, o cara não anda, galera. Olha isso. Tem alguma coisa errada, velho. Olha isso. Anda, desgraçado. Tá bugado, velho. Ah, beleza. Luta então. Mata. Fica lutando. Caramba, tá bugadaço, cara. O cara não quer lutar, não quer andar. Vamos vir pra cá, pra esse lado, então. Eu querendo que o cara ande, o cara ficou lutando. Agora ele tá andando. Eu nunca vi esse bug antes do boneco desobedecer as ordens. primeira vez. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Aqui em cima eu consigo fazer esse guarda lanceiro fugir. Eu só preciso tomar as torres pra mim. O problema são esses caras aqui, mano. O problema são esses caras da cavalaria aqui. É a corrida mortal esses malucos aqui. Eles vão acabar com o meu personagem. Eu vim pra cá. Arqueiro vem pra cá, pra meter flechada. Vamos tentar tomar a torre aqui. É nossa torre. Capturamos uma torre. Ou eles vão lutar pra capturar a torre. Deixa eu recuar aqui. Senão eles vão me matar. Recua, doido. Recua, doido. Mano, pararam pra lutar aqui de novo. É brincadeira, cara. É o jogo mais troll que eu já vi na minha vida. Eu tô querendo mover os caras aqui. Os caras tão parando pra lutar, velho. Olha isso. Toda hora eles param num lugar ali pra lutar. Vamos lá. Vamos prender os malucos. Pronto. Pronto. Pegou aqui. Agora morreu a cavalaria. Já era. Dano em área. Pronto. Acabou. GG. Mano, que desgraça. Vou dizer um negócio pra vocês. que partida mais sabotada, tá ligado? Vem pra cá os arqueiros aqui pra atirar ali. Enquanto isso, esses caras aqui aguentam uma porradinha pra gente fazer as coisas direito. Acho que esses machadeiros aqui aguentam um charge ali. Vamos lá. Enquanto isso, os arqueiros estão chegando ali. foi um C. Olha esses caras que estão fazendo o que, mano? Muito louco da cabeça, né? Vamos lá. Porradaria. Primeiro eu vou mandar os generais. Mesmo eu caindo do cavalinho, eu vou matar os caras aqui. Porque o Guan Yu e os malucos juntos conseguem tomar o lugar. Pronto. GG. Vai, Guan Yu. Ah, mata dois, três. Uma porrada só. GG, acabou. Finishing. Aê, conseguimos tomar a cidade. Eu não vou saquear, porque se eu saquear eu perco graça imperial e mato a população. E não é isso que o Liu Bei quer. O Liu Bei, ele quer unificar a China Ele não quer dominar a China Ganhei um cavalinho novo Não tenho como equipar nos personagens aqui Olha a batalha noturna, não, bravura Uai, não, tá no lugar errado o botãozinho Aí, pronto A comitiva dele agora consegue usar flecha de fogo Mas eu não tenho nenhuma flecha de fogo na comitiva dele Isso aqui é bom, mas eu não vou equipar nele, não Seguinte, eu poderia ter flecha de fogo na comitiva dele, né? Deixa eu ver Bando do Machado Eu posso usar milícia de arqueiros, né? Pronto Vou usar duas milícias de arqueiro Milícia custa menos Então é melhor ter milícia no exército Do que ter um exército cheio de unidade foda Esse cara aqui vai tentar me atacar Vai apanhar porque eu tenho uma guarnição aqui pra me defender Eu acho que eu consigo tancar fácil o Shao Yuan Três Três generais, mas eu consigo lutar contra ele Ele tem só cavalo Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio de Total War Three Kingdoms A gente vai arregaçar com os inimigos aqui E nos defender do ataque da bandida aqui Obrigado por terem assistido E... FU...